...bravamente contra a pandemia de covid-19. Hoje aconteceu a formatura de 240 socorristas que vão atuar em 60 bases comunitárias da favela. A formação é uma iniciativa da liderança da comunidade que entendeu não ser possível esperar o poder público para se prevenir contra o novo coronavírus. Nós percebemos que aumentou muito o chamado das ambulâncias no último mês. Para você ter uma ideia, nós tivemos 423 chamados das ambulâncias aqui de Paraisópolis. E alguns casos poderiam ter um primeiro socorro do próprio morador da comunidade. Foi daí que nós decidimos criar a Brigada de Socorristas para, se necessário, fazer um pré-atendimento até que a ambulância chegue. Os 240 novos brigadistas voluntários atuarão nas ruas onde moram. Farão os primeiros socorros até que a ajuda chegue. Hoje aprenderam o que fazer com uma vítima de parada respiratória causada pelo novo coronavírus. O procedimento é chegar na vítima, colocar a máscara e começar a fazer a massagem cardíaca. E aí, checar a respiração a cada 30 compressões no peito. Eles também aprenderam os cuidados básicos de segurança dentro de casa. As pessoas mais prestes nesse momento, a gente vai estar ajudando, né? Vai estar dando a mão para eles e estando ao lado deles. A favela de Paraisópolis é a maior da cidade de São Paulo. Aqui moram 100 mil pessoas, a maioria com trabalho informal. Só nessa semana foram 80 casos confirmados de Covid-19, 10 mortes e 200 pacientes em isolamento. Outras iniciativas para conter a transmissão já foram tomadas na comunidade. Há duas semanas, drones pulverizaram produtos químicos para desinfectar ruas e casas. Além do curso de formação de brigadistas, a comunidade conta ainda com três ambulâncias e oito profissionais da saúde contratados, entre médicos e enfermeiros. O dinheiro para a compra de equipamentos de segurança e contratações veio de doações. É uma iniciativa pioneira no estado de São Paulo. As iniciativas que nós temos feito aqui, elas são mantidas principalmente por pessoas físicas e por campanha de financiamento coletivo na internet. Se a gente consegue formar 240 socorristas, contratar ambulâncias, montar centro de acolhimento, por que o governo não consegue? São 13 milhões de brasileiros morando em favela que precisam de apoio nesse momento. Nesse momento, o Brasil é o terceiro país com mais registros de...